Bom dia a todos. Quero saudar a Deus aqui com o nosso prefeito, o Dr. Wagner, e com o nosso, agora, né, nosso deputado, Dessar, Dessar Filho. Dizer, Dessar Filho, Dessar Filho, Dessar Filho. Que na campanha passada, nós da educação, a gente levantou essa bandeira do Fernando Monteiro. Como o nosso prefeito disse, ele deixou a equipe dele à vontade. A gente tinha, na época, dois candidatos, que eram o Gustavo Negro e o Fernando Monteiro. E ele disse, quem você se identificar mais, você vai trabalhar o importante que os dois estão ao meu lado. E nós preferimos acompanhar o Fernando Monteiro. E eu lhe digo que nós fizemos um trabalho, né, eu e minha equipe. Nós temos um equipe grande, um equipe unida, coesa. E que pra onde a gente vai, leva todo mundo. E nós seguimos zona rural, rua rica e rua baixa, como diz, né, no Estado Popular. E a gente conseguiu fazer esse trabalho para o Fernando Monteiro. E lhe digo mais, ele foi uma mercadoria muito fácil de se vender. Porque ele era uma pessoa humilde, estava com a gente, trouxe o trabalho na frente, né. Primeiro ele trouxe o trabalho, depois ele veio aqui pedir o voto. E isso foi muito importante. E eu lhe desejo, hoje, do fundo do coração, que você tenha sucesso. Que você, hoje, pode contar com a gente. Porque pra onde o nosso prefeito marchar, nós marcharemos juntos. Se ele chegou aqui hoje e está ali apresentando para o nosso grupo, você tenha certeza que você vai ter o nosso trabalho, a nossa força, o nosso comprometimento para o que o senhor precisar. Seja bem-vindo e faça excelente trabalho pela nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.